A CIDADE NO BRASIL Eu recebi queixas sobre isso por meio de um intermediário do núcleo do governo para interceder e pedir para ele sair, deixar o posto para alguém mais jovem. O que me leva à seguinte questão. Quais são minhas responsabilidades como chefe de Estado? O que devo fazer? Quando é pelo interesse nacional, até onde eu posso ir? Ah, eu não sei se a sua majestade tem conhecimento. Mas pouco antes do seu pai morrer, o ministro das Relações Exteriores, o Sr. Edwin, implorou para o falecido rei interferir, se não em um nível oficial, em um nível pessoal, como amigo, para pedir ao primeiro-ministro renunciar. O que meu pai disse? Bem, sua majestade era, assim como o pai antes dele, um seguidor das convenções e tradições, e nunca faria qualquer coisa para violar a Constituição ou ultrapassar o limite. Então tenho minha resposta. Mas este era o seu pai, não sua majestade. E eu leio os jornais e escuto o rádio. E a situação que enfrentamos hoje é bem diferente de quando o Sr. Edwin procurou seu pai. Situação diferente, soberana diferente.